O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, ao lado dessa rotatória que dá acesso à avenida em Ninga e à ponte da Freisarafim. Uma senhora de aproximadamente 60 anos perdeu o controle do veículo ao tentar colocar um CD no som do carro, o que provocou a saída do automóvel da pista, caindo em seguida nessa ribanceira. O veículo ainda desceu cerca de 7 metros e chegou a esse esgoto a céu aberto. Não houve capotamento. Apesar do grande susto, nada de grave aconteceu com a senhora que estava dentro do veículo. Ela sofreu apenas uma pancada no peito. Pessoas que passavam na via ajudaram no socorro e ela foi atendida também por guardas da S-Trans e por uma equipe do SAMU. Ela não quis gravar entrevista com nossa equipe de reportagem. O acidente atraiu curiosos, atrapalhou um pouco o trânsito no local e o reboque foi acionado minutos após o ocorrido.